Fala galera, hoje vamos falar sobre cocrigagem, o que é e como realizá-la no ArcGIS Pro, mas antes disso deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos tutoriais e bora para o vídeo. Cocrigagem é um modo de interpolação, sendo assim podemos dizer que interpolação pode ser dividida entre duas categorias, a determinística e a geostatística. A primeira baseia-se na distância entre os pontos e seus respectivos valores, ou na aplicação de equações matemáticas que criam superfícies como o IDW e o Trend. A última aplica métodos estatísticos na interpolação, permitindo medidas de certeza e acurácia. Sabendo disso, para entender a cocrigagem, vamos falar um pouco sobre crigagem. Crigagem é um método de regressão usado na geostatística para aproximar ou interpolar dados, seja manualmente ou por computador. Muitas vezes um mapa gerado por computador é insatisfatório, porque não parece real, ou seja, não retrata a geologia que imaginamos. A cocrigagem é uma extensão multivariada do sistema de crigagem de equações e usa dois ou mais atributos adicionais. Os quatro métodos comuns são simples, ordinária ou também encontrada como comum, colocada e indicadores. A cocrigagem simples usa um modelo espacial multivariado em um atributo 2D ou 3D secundário, relacionado para orientar a interpolação de um atributo primário. A média é especificada explicitamente e assumida como uma constante global. A cocrigagem comum é semelhante à cocrigagem simples, em que a média é considerada constante, mas difere em vez de ser especificada globalmente. A média é estimada localmente dentro de cada conjunto de pontos de controle de vizinhança. Já a cocrigagem colocada pode ser simples ou comum. Ela usa todos os dados primários como antes, mas também inclui um ou mais valores de dados secundários com locais diferentes de dados. Já a cocrigagem de indicadores pode ser simples ou comum também. Estima a probabilidade ou proporção de um atributo discreto em cada nó da rede e requer codificação binária dos atributos primários ou secundários. Bom, agora vocês vão ver um passo a passo de como é realizar uma cocrigagem no ArcGIS Pro. Agora, com o ArcGIS já aberto, devemos pegar nossa classificação onde estão nossos pontos amostrais e abri-la. Logo após isso, o botão direito tem a amostra de solo na sua camada, no meu caso a amostra de solo, tabela de atributos. Com a tabela de atributos aberta, aqui temos todos os atributos da nossa análise de solo. Para realizar uma cocrigagem devemos ver se os atributos que desejamos interpolar tem correlação. Então, para fazer essa correlação devemos copiar a tabela de atributos e irmos para o Excel. Para copiar, pressionamos CTRL A, clicamos em copiar e abrimos o Excel. Abrindo o Excel, temos um CTRL V e aqui temos a nossa tabela de atributos no Excel. Após isso, é só eliminar os dados que não queremos utilizar. No meu caso, eu já eliminei, temos aqui pH, cálcio e soma de bases. Para realizar a correlação, fazemos a coleção do pH com o cálcio, do cálcio com a soma de bases e do pH com a soma de bases. Para fazer isso, apertamos igual e damos correlação. Selecionamos a coluna pH, ponto e vírgula, selecionamos a coluna cálcio, fechamos parênteses e damos enter. Com isso, temos a correlação do pH com o cálcio. O mesmo para os demais atributos. Com isso, temos o resultado de correlação de 0,64 para pH e cálcio, 0,98 para cálcio e soma de bases e 0,66 para pH e soma de bases. O que isso significa? Quando aplicamos a função correu e temos um resultado igual a zero, significa que os atributos não possuem correlação alguma. Quando temos valores negativos, significa que existem correlação e inversamento proporcional. E valores igual a 1, perfeita correlação. Em nosso caso, tivemos valores positivos. Mas o que mais chegou próximo a correlação perfeita foi cálcio e soma de bases. Com isso, utilizaremos esses dois atributos para fazer uma cocriagem. De volta ao ArcGIS Pro, fechamos a tabela de atributos e vimos aqui em cima, em camada de feição, dados, criar gráfico, histograma. É importante a gente criar o histograma para podermos calcular o coeficiente de variação e analisar se existem dados discrepantes. Aqui na lateral, em variável número, selecionamos o atributo cálcio, marcamos mostrar distribuição normal e mostrar desvio padrão. Podemos ver que possuem alguns pontos com valores muito altos, provavelmente dados discrepantes. Para eliminá-los, podemos utilizar a forma de limpeza de dois desvios padrões. Para aplicar dois desvios, que serão noventa e seis por cento da população, é só aplicar uma continha simples. Aqui no bloco de notas, temos para mais e para menos dois desvios. É igual a média mais duas vezes um desvio padrão, dois desvios igual a média menos duas vezes um desvio padrão. Para isso, vamos realizar a conta. Aqui no canto temos que que o desvio padrão é seis vírgula sessenta e um. Então, fazemos seis vírgula sessenta e um vezes dois, que dá igual a treze vírgula vinte e dois. Sabendo isso, somamos com a média, que é de dezenove vírgula vinte e quatro. Que dá igual a trinta e dois vírgula quarenta e seis. trinta e dois vírgula vinte e seis. Isso serão dois desvios para cima. E o mesmo conta realizado para baixo, só que dessa vez menos dezenove vírgula vinte e quatro. Errado. Dezenove vírgula vinte e quatro menos treze vírgula vinte e dois é igual a seis vírgula vinte e dois. Seis vírgula zero dois. Para utilizar esses dois valores, devemos voltar para o arqgis e entrar em consulta de definição. Para isso, botão direito em cima da camada, propriedades, consulta de definição. Adicionar cláusula. Para adicionar cláusula, no campo, colocamos cálcio. É maior que seis vírgula zero dois, que é o menor valor. Então, todos os valores maior que esse ficarão na tabela. cláusula. Adicionar cláusula novamente. End, porque aquela definição mais essa. Cálcio é menor que trinta e dois vírgula quarenta e seis. Trinta e dois vírgula quarenta e seis. Adicionar. e damos um ok. Podemos perceber que a tabela, o histograma já mudou. Também é necessário que a gente faça o cálculo do coeficiente de variação, pois lá na cocrigagem vai ser uma informação importante. para realizar o cálculo do coeficiente de variação, é o desvio padrão divididos pela média vezes 100. O que seria essa conta? 4,83 dividido por 18,33 Temos aqui os valores 4,83 divididos por 18,33 vezes 100 que dá um coeficiente de variação de 26%. Feito essas continhas, esses cálculos e a limpeza dos dados, podemos começar a cocrigagem. Clicando em Análise Assistente de Geostatística Temos aqui Crigagem, cocrigagem Clicamos nela O primeiro atributo é sempre o atributo que você quer avaliar. No nosso caso, queremos avaliar o cálcio. O segundo atributo é o atributo que será realizada a cocrigagem e o atributo que tem maior correlação, no caso, a soma de bases. Então, damos um próximo. Aqui temos Crigagem simples e Crigagem normal ou ordinária. A Crigagem simples é aplicada quando o coeficiente de variação é menor que 15%. E a Crigagem normal ou ordinária é aplicada quando o coeficiente de variação é maior que 15%. Como a nossa coeficiente de variação é de 26%, aplicamos a Crigagem normal. Neste campo, temos as transformações. Isso só é utilizado em caso dos nossos pontos não terem uma distribuição normal. Como os nossos pontos já possuem uma distribuição normal, ele já está dizendo nenhum aqui e é só dar próximo. Aqui ele vai gerar um semivariograma. No semivariograma, se aqui estiver marcado Covariância, mude para semivariograma nas duas abas e clicamos no ícone Otimizar modelo. para virar um modelo otimizado da nossa interpolação. E damos um próximo. Nesta aba, aqui temos este círculo. No centro do círculo é o ponto em que estamos estimando. Os pontos vermelhos ao redor são os pontos que vão interferir com maior peso nessa estimativa. Os pontos verdes são os pontos de menor importância. de menor peso na estimativa. E os pontos azuis são os pontos de nenhum peso na estimativa. Com isso, damos um próximo. Na validação cruzada, a validação cruzada é um método que permite você determinar o quão bom está o seu modelo de interpolação e se ele se ajusta aos dados. A validação cruzada funciona removendo um ponto único do conjunto de dados utilizando todos os pontos restantes para predizer a posição do ponto que foi removido. O valor previsto é então comparado ao valor medido e muitas estatísticas são geradas para determinar a exatidão da predição. Ou seja, quanto mais próximo essa linha azul estiver da linha cinza, melhor é a sua estimativa dos seus pontos. No nosso caso, está com uma estimativa muito boa e podemos ver que os nossos pontos tem apenas um aqui em cima que pode ser um ponto discrepante. A maioria está próximo à linha. Então, feito isso, damos um finalizar. Ele vai aparecer um relatório de tudo que todas as passas foram realizadas. Damos um ok. E o seu raster de coquigagem foi realizado. Após isso, se você possuir uma classificação com os seus talhões da sua lavoura, você pode adicioná-lo e fazer uma extração por máscara para ficar de melhor visualização. Desmarcamos os pontos. Clicamos com o botão direito em coquigagem exportar camada para raster. Aqui no canto direito vai abrir uma aba uma caixa onde escolhermos a camada de geostatística de entrada que será a coquigagem. Superfície de saída. Predição e o raster de saída. No caso, o nome e aonde será salvo. No nosso caso, vamos salvar aqui como final. Salvar. Aqui do lado, de parâmetros, clicamos em ambientes. Tamanho da célula. Mantemos o máximo de entradas. A máscara. Vamos fazer com as nossas quadras, que são os nossos talhões. O sistema de coordenadas de saída pode ser o mesmo da crigagem ou pode mudar nesse globinho, se preferir. e damos um executar. Desativando com a crigagem e as quadras, podemos ver que está cortado. Essas falhas no corte é pelo fato de estar usando coordenadas geográficas e não estar em metros e em graus. Utilizando coordenadas planas em UTM poderá corrigir esse problema. Aqui no canto, clicando em cima do quadradinho das cores duas vezes, abrirá uma aba aqui do lado direito onde podemos selecionar a cor desejada. Onde valores baixos é ruim e altos são bons. E está pronto o nosso mapa de corrigagem. Então é isso pessoal. Espero que tenha gostado do tutorial. Na descrição do vídeo tem o link para acesso do conteúdo teórico e do passo a passo de como realizar a corrigagem no ArcGIS Pro. É isso, muito obrigado e até a próxima.